E aí sim, aí vai ser uma nova física, porque são partículas ou forças desconhecidas que a gente até hoje não tinha nenhum indício que existia. E é por isso que esses dois experimentos são muito importantes, que eles podem vir a levar a física, a nossa compreensão da natureza, para um outro estágio. Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jornada das Ciências. E eu vou fazer esse vídeo para falar de uma coisa que está pipocando aí no mundo da física há aproximadamente 20 dias mais ou menos, que é uma possível nova descoberta dentro de uma área da física importantíssima chamada física de partículas, que é a física que estuda os objetos fundamentais da matéria que constitui o universo e das forças que regem as interações entre essas partículas. Como é uma possível nova descoberta nesse contexto da física de partículas, eu vou ter que falar primeiro para vocês, mais ou menos, muito resumidamente, né gente? Assim, queria deixar claro que as complexidades técnicas e experimentais e tudo que tem a ver com uma nova descoberta são muito mais profundas e complicadas do que dá tempo de falar aqui nesse vídeo curto. Mas eu vou começar falando do que é o modelo padrão das partículas alimentares, que é um, como o próprio nome diz, é um modelo que foi desenvolvido ao longo de basicamente entre as décadas de 30 e 80 do século passado. A teoria por trás desse modelo foi desenvolvida juntamente com centenas de experimentos que aconteceram na época, descobrindo partículas, interações entre as partículas. E hoje em dia, isso tudo se desenvolveu para o que hoje os físicos de partículas chamam de modelo padrão das partículas elementares. E esse modelo padrão, que basicamente é uma tabela periódica da física, assim como existe a tabela periódica da química, que classifica e organiza os elementos químicos numa tabela mesmo, a física também tem a sua tabela, que é a tabela do modelo padrão das partículas. E esse modelo diz para a gente, aparentemente, a natureza é dividida entre determinados tipos de partículas, que são os léptons, do qual o elétron faz parte, ou seja, um elétron é um lépton, os quarks, que são os constituintes fundamentais que formam, por exemplo, os prótons e os nêutrons, e as partículas mediadoras das forças, que são as partículas responsáveis pela interação entre todas as partículas fundamentais. Então, de acordo com o modelo padrão, o mundo, basicamente, é dividido entre léptons, quarks e partículas mediadoras de forças. Quais são essas forças? São quatro forças que, acredita-se, que constituem todas as forças da natureza hoje, que são a força eletromagnética, que a gente conhece lá do ensino médio, da escola, que é responsável pelos fenômenos eletromagnéticos, a força da gravidade, também conhecida por todos, a força nuclear forte, que é responsável pela coesão dos núcleos atômicos, essa força que é responsável por fazer com que os núcleos não decaiam dentro dos átomos, e a força nuclear fraca, que é responsável pelos decaimentos radioativos. Então, de acordo com a visão que se tem hoje do mundo e da física, essas são as quatro forças fundamentais. Esse é um resumo do resumo do modelo padrão. Então, o que está acontecendo agora na física? No início do mês passado, foram anunciados dois experimentos, em dois lugares diferentes. Um no CERN, mais especificamente num experimento chamado LHCD, que é um experimento que tem lugar no LHC, que é o Large Hadron Collider, que é um acelerador de partículas muito famoso, acho que vocês já devem ter ouvido falar, que se localiza na fronteira entre a Suíça e a França. Ah, é o maior acelerador de partículas que se tem hoje. E outro experimento que acontece no Fermilab, que é um laboratório, um acelerador de partículas também, que fica localizado em Illinois, nos Estados Unidos. São dois experimentos diferentes, mas que, como eu vou tentar explicar para vocês, aparentemente podem levar a uma descoberta em comum. Então, o que está acontecendo? Vamos falar primeiro do experimento lá na França e Suíça, do LHCD. O que se observa é o seguinte. Dentro do modelo padrão, tem um tipo de decaimento, uma partícula chamada meson B. O meson é uma partícula formada por um quark e um antiquark, que é a antipartícula do quark. Essa partícula decai. Isso acontece dentro do LHC, do acelerador de partículas. Essa partícula decai. E ela pode decair em algumas partículas diferentes. Ela pode ter um tipo de decaimento, que, onde ela decai, o meson B, decai em um meson K, que é outro tipo de meson, um elétron e um pósitron, que é a antipartícula do elétron. Então, o meson B, ao longo da trajetória dele, no acelerador de partículas, ele pode decair em outras três partículas. Um meson K, que é um outro tipo de meson, um elétron e um antielétron, que é o pósitron. Esse é um decaimento possível, observado experimentalmente, que a teoria, o modelo padrão, prediz e é observado experimentalmente. Um outro decaimento que o meson B pode sofrer é decair em meson K também, só que agora não mais em elétron. Em um muon e um antimuon. Por que é um muon? Um muon é uma partícula fundamental, também é um lépton, que é praticamente igual ao elétron. Tem a mesma carga elétrica, o mesmo spin. O que difere um muon de um elétron é a massa. O muon tem a massa aproximadamente 200 vezes maior do que um elétron. Ou seja, o muon é um elétron gordinho. Então, o meson B pode decair em um cal, em um elétron e em um antielétron, ou em um cal, que é o meson K, um muon e um antimuon. Esses dois tipos de decaimentos são possíveis. E, de acordo com a teoria, esses dois decaimentos acontecem o mesmo número de vezes. Não existe preferência entre um e outro. Ou seja, de acordo com a teoria, se tiverem, vamos supor, um bilhão de mesons B decaindo no acelerador de partículas, aproximadamente 500 milhões vão decair em um meson K, um elétron e um antielétron. E 500 milhões vão decair em um meson K, um muon e um antimuon. Porque não existe preferência. E o que está acontecendo, o que foi divulgado com dados desde 2012, é que, aparentemente, no LHC, isso não está acontecendo. Existe uma preferência, algum tipo de preferência, entre aspas, do decaimento em um elétron e um antielétron, em relação ao decaimento em um muon e um antimuon. Aproximadamente, o meson B decai mais vezes em um meson K, um elétron e um antielétron, do que em um meson K, um muon e um antimuon, que vai contra o modelo, vai contra a teoria. E essa discrepância é de aproximadamente 0,86 para 1. Ou seja, aproximadamente, para cada 100 decaimentos em um elétron e um antielétron, 86, a gente tem 86 decaimentos em um muon e um antimuon. Deveria ser 1 para 1, de acordo com a teoria. Então, esse é um problema. Tem alguma coisa estranha, entre aspas, e a gente não está entendendo direito nesse tipo de decaimento, que sugere que a natureza está se comportando diferentemente do que a teoria prevê. Então, esse é o experimento do LHCB. Bom, o outro experimento que aparentemente está mostrando uma discrepância entre teoria e experimento, é o experimento que ocorre lá no Fermilab, nos Estados Unidos. E nesse experimento, o que é medido é diferente do que é medido no LHCB. Não é o decaimento de uma partícula. É uma propriedade dos muons, chamado momento magnético de dipolo. O que é esse momento magnético de dipolo dos muons? Basicamente é o seguinte, os muons, como tem spin e carga elétrica, eles se comportam mais ou menos como pequenos ímãs, como se a partícula fosse um ímã. O que significa isso? Significa que a partícula, toda partícula carregada, ela se comporta de uma certa maneira quando a gente passa ela em um campo magnético. A intensidade com que essa partícula se comporta em um campo magnético é mais ou menos o que essa quantidade diz para a gente. O momento magnético de dipolo. Essa quantidade, essa grandeza física diz para a gente mais ou menos como é que uma partícula se comporta dentro de um campo magnético. Então, essa quantidade é calculada dentro do modelo padrão, dentro da teoria do modelo padrão, até a décima segunda casa decimal. Muito preciso, cálculos muito precisos. E o que esse experimento lá no Fermilab está mostrando é que tem uma discrepância entre o cálculo teórico e o resultado experimental. Mas tem uma discrepância muito grande? Não. Lá na oitava casa decimal. A teoria bate com o experimento até a sétima casa decimal. O valor do momento magnético de dipolo Dumont é 2, um monte de número até a sétima casa decimal. Esse valor bate exatamente com o valor que é obtido experimentalmente. Na oitava casa decimal é que tem uma diferença. Vocês podem perguntar, nossa, mas isso quer dizer alguma coisa muito grande? Sim, porque a teoria tem a capacidade de calcular essas grandezas com muita precisão. Muitas casas decimais. Se a teoria está realmente correta, não pode ter uma discrepância muito significativa como o experimento. Inclusive nessas casas decimais, ali mais para frente. E é isso que está sendo observado lá no Fermilab. Então, tem um monte de gente estudando isso. Outros grupos vão tentar fazer o experimento para ver se realmente existe essa discrepância. Outros grupos de cientistas do mundo vão tentar calcular com mais precisão essa quantidade dentro do modelo padrão para ver se existe uma aproximação maior entre teoria e experimento. Mas, aparentemente, o que a gente tem observado, e aí que é uma coisa curiosa, porque os dois experimentos estão relacionados com o muon, tipo de partícula elementar, os primos pesados do elétron. Então, aparentemente, tem alguma coisa estranha com os muons que a gente ainda não entende e a teoria não nos dá a condição de explicar ainda. E aí vocês podem perguntar, por que isso ainda não é uma nova descoberta? Por que eu estou falando aparentemente, possivelmente, talvez? Porque tem o seguinte, a ciência caminha junto, qualquer ciência caminha junto com uma outra área do conhecimento chamada estatística. A gente talvez nunca tenha certeza de nada dentro da ciência. O que a gente tem são probabilidades gigantescas do que a gente prevê teoricamente e bater com o que a gente observa experimentalmente. Então, esses experimentos são feitos aos milhões, bilhões. E aí, quanto mais a gente faz, mais dados a gente vai tendo e mais as nossas conclusões vão ficando verossímiles. A gente vai tendo confiança nas nossas predições e nos resultados dos experimentos. Então, o que acontece nesses experimentos? A nossa certeza, entre aspas, de que o que a gente está vendo é correto está em 4.2 sigma. O que significa isso, 4.2 sigma? É uma grandeza estatística. Significa que a probabilidade do que a gente está vendo no experimento não ser o que a gente está pensando que é, ou seja, a probabilidade do resultado estar sendo devido a um ruído, um problema experimental, ou qualquer outra coisa que não seja o que a gente espera que seja, é de apenas 0,001%. Então, a chance do que a gente está observando, ou seja, uma aparente discrepância entre teoria e experimenta no momento magnético de dipolo do muon, não ser isso, e ser simplesmente um erro experimental, a chance de que seja isso, um erro, é de 0,001%. Esse é o resultado atual. Quando é que é considerado uma descoberta de fato? Quando essa probabilidade chega em 5 sigma. E o que é 5 sigma? A probabilidade, a chance de ser um erro experimental, ou um ruído, e não ser realmente uma descoberta, é de apenas aproximadamente 0,00003%. Então, espero que vocês estejam entendendo o que significa isso. Esse 5 sigma significa que o que a gente está observando, ser devido a um erro, ou a um ruído, ou uma falta de calibragem, qualquer outra coisa que seja, é de apenas isso aí. 0,00003%. É muito pequena a chance de ser um erro, e não ser realmente uma nova descoberta. Então, quando chegar nessa significância estatística, depois de mais experimentos, mais grupos fazendo, mais dados para analisar, só será dito que é uma nova descoberta depois que chegar nesse resultado. Uma significância estatística de 5 sigma. Ou seja, quando a probabilidade de não ser o que a gente está observando, ser um erro experimental, ou qualquer outra coisa, for muitíssimo pequena. Aí sim, dá para falar, nossa, realmente é uma nova descoberta. E a natureza está se comportando de um jeito que a gente realmente não entende. E por que isso é importante? Por que a gente fala que isso pode ser uma nova física? Porque se o modelo padrão não consegue explicar a discrepância entre teoria e experimento nesses dois experimentos, o LHCb e o Fermilab, várias suposições começam a ser feitas a respeito do que está acontecendo de fato. E aparentemente, as suposições que têm mais chance de serem as corretas, de explicar esses resultados, caso realmente a gente venha a dizer que é uma nova física, são de que ou esses fenômenos são mediados por uma nova partícula, ou algumas novas partículas. Lá no decaimento, por exemplo, tem algum processo entre os muons e alguma partícula desconhecida ainda que faz com que o decaimento deles seja menor do que o decaimento de elétrons, ou então uma nova força da natureza. Os muons podem estar sentindo uma força que não é nenhuma das quatro forças que a gente acredita que existam hoje. Nem a força eletromagnética, nem a força gravitacional, e nem as forças nucleares forte ou fraca. Pode ser um outro tipo de força que esteja mediando esses fenômenos. E aí sim, aí vai ser uma nova física, porque são partículas ou forças desconhecidas que a gente até hoje não tinha nenhum indício que existiam. E é por isso que esses dois experimentos são muito importantes, que eles podem vir a levar a física, a nossa compreensão da natureza, para um outro estágio, onde existam mais partículas do que a gente saiba que existem hoje, ou existam uma nova força fora das quatro que a gente acredita que existam hoje. Então essa é a importância do experimento. Tá bom, gente? Então tentei explicar aqui de forma rápida. Qualquer coisa vocês deixem comentários, deixem perguntas, nos procurem de alguma forma no canal. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo, eu vou deixar os dois links, tá? Do anúncio das descobertas. Das descobertas, né? Eu já estou falando coisa errada também. Os anúncios dos experimentos, tá? Que levaram a esses resultados, que podem levar a descobertas. Vou deixar na descrição do vídeo os dois links, tanto do Fermilab quanto do LHCB. E vou deixar também os links de algumas reportagens sobre esses experimentos. Ok, gente? Então, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Talvez a gente esteja vivendo um momento inesperado, e assim, motivador na física. Possíveis novas partículas, possíveis novas forças. Isso vai fazer com que um monte de físicos passe a pensar sobre essas coisas, né? Em propor novos modelos, propor novas interações. E isso, do ponto de vista da ciência, é muito legal, né? Assim, uma efervescência acontece. Tá bom, gente? Então, fiquem bem. Obrigado. E curtam, compartilhem, comentem, sigam nossas páginas, nossas redes sociais, e tudo isso que vocês já sabem. Tá bom, gente? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri